Olá! O tratamento de hoje é para acabar com o ronco. Esse chás também, além de acabar com o ronco, também acaba com problemas respiratórios e combate também infecções no sangue e no intestino. E é um excelente anti-inflamatório caseiro. Você vai precisar de hortelão-pimenta, não é um hortelãozinho de horta. Hortelão-pimenta você encontra em loja de produtos naturais. E também de casca de abacaxi, babosa ou aloe vera e abacaxi. Primeiro passo, coloque 600 ml de água para ferver e deixe ferver. Está fervendo, coloque 20 gramas de hortelão-pimenta. Apague o fogo e deixe esfriar. Enquanto esfria o nosso chá, vou te ensinar como tirar a geleia da babosa que você vai precisar para usar no chá de hortelão-pimenta. No chá de hortelão-pimenta, você vai precisar de uma colher de café de geleia de babosa, ou seja, de geleia de aloe vera. É mais ou menos isso aqui. Você não precisa comprar a geleia muito cara, é só você fazer isso aqui. Você tira essa parte do lado. Tira a casca de um lado e do outro. Você pode congelar isso aqui em um pote fechado dentro do congelador até um ano se você quiser. Não estraga, tá? Tanto você pode colocar assim com a geleia, ou você pode congelar também com a casca. Se você quiser congelar assim também com a casca, você pode, tá bom? Está mordo o chá de hortelão-pimenta. Tome esse chá de hortelão-pimenta três vezes ao dia. Quando estiver faltando duas horas para você dormir, coloque na última xícara do dia uma colher de geleia de aloe vera ou de babosa. Você pode tirar em casa ou pode comprar se você quiser a geleia. Misture. O chá estando um pouco quentinho ainda, derrete mais rápido. E tome duas horas antes de dormir. Este é o primeiro chá. O próximo chá agora é o chá de casca de abacaxi. Coloque 600ml de água para ferver. Junto com a casca de abacaxi. O abacaxi está aqui separado, você vai usar só a casca do chá. Coloque junto, tá? Coloquei a casca de três rodelas de abacaxi. Não precisa ser mais do que isso. E deixe ferver por 15 minutos. Ferveu 15 minutos, apaga o fogo e deixe esfriar. Corre o chá da casca de abacaxi. Depois de ferver 15 minutos, esse 600ml vai ficar cerca de 450ml a 500ml. Você vai dividir este restante em duas chíferas ao dia. Uma no horário de três às quatro da tarde e a outra uma hora antes de dormir. Você pode colocar adoçante, pode colocar açúcar ou mel. A seu gosto, ok? Então, uma hora antes de dormir, tome a xícara de chá de abacaxi. Duas horas antes, tome o chá de hortelã-pimenta com aloe vera. E quando você for dormir, coma pelo menos uma rodela de abacaxi. Se você gosta bastante de abacaxi, pode comer duas até três rodelas. Mais ou menos aí meia hora antes de você dormir, ok? Bom, o chá de hortelã-pimenta você vai tomar três vezes ao dia. E a última vez que você vai tomar durante o dia, duas horas antes de dormir, com uma colherinha de café de aloe vera, ou seja, de babosa. O de abacaxi você vai tomar duas vezes ao dia, na parte da tarde e uma hora antes de dormir. E o abacaxi você pode comer o horário que você quiser. Sendo que na hora de dormir, procure comer pelo menos uma rodela, uns 20 a 30 minutos antes de dormir. Este é um tratamento caseiro para quem quer parar de roncar, ok? Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!